Nosso Vida Melhor já está de volta, agora é aquele momento da culinária e hoje a gente vai fazer uma receita para atender a alguns pedidos. Muita gente pede peixe, né? Eu falei para o Asir, uma receita de peixe bem gostosa e fácil de fazer. E olha, pelo visto, pelo que ele já me explicou, é imperdível, viu? Muito obrigada por ter vindo. Imagina. Esse é um peixe gratinado ao molho bechamel, é isso? Bolho bechamel. Então vamos lá, porque você pode fazer, oferecer para os seus filhos, para a família. Às vezes tem gente que fala, ah, não gosto de peixe, assim gosta. Gosta. E muito. Vamos ver. Você vai precisar de 500 gramas de filé de pescada, 500 gramas de filé de pescada, um pacote de creme de cebola, um pacote de creme de cebola, meio limão espremido, meio limão espremido, pimenta do reino, pimenta do reino, duas colheres de alcaparras, duas colheres de alcaparras, molho bechamel, molho bechamel, a gente explica já já, relembra se você não sabe fazer, tá? Caldo de peixe e queijo parmesão ralado. Como o molho bechamel já está aqui prontinho, vamos explicar rapidinho como é que faz? Bom, molho bechamel, 50 gramas de manteiga, 50 gramas de farinha. Aí você vai derreter e vai misturar ali no fogo. Exato. Vai fazer um creme. Deixa dourar bastante, ele vai empelotar. Depois você vai colocando o leite devagarinho e vai mexendo bastante com o fuê. Se empelotar, você ou passa no apeneiro, ou passa no processador, mas se você mexer muito rápido e for adicionando o leite devagar, ele não empelota. Aí ele está sem tempero. Sem tempero. Se você for fazer um peixe, você coloca um caldo de peixe, um pouco de noz moscada, um pouco de queijo ralado. E aí é aquilo que você vai gostar. Se você vai gostar de cebolinha, fica bom. E é só continuar mexendo e você vai sentir a textura, certo? Exatamente. Então o bechamel que ele fez aqui para esse filé de peixe já está prontinho. Então vamos lá. Vamos lá. Então aqui nós temos o filé de pescada, que poderia ser um St. Peter, poderia ser outro. Eu escolhi o... Vamos temperar. Meio limão é o suficiente para essa quantidade. Aqui tem um quilo de limão. Isso é super rápido esse prato. E ele dá uma finalização muito legal. Já temperei um lado. Vira para temperar o outro. Vamos temperar o outro. Aproveitar que eu estou de luva, eu vou te ajudar, tá? Aqui não precisa colocar muito limão, porque o limão ficou embaixo. Eu não vou colocar sal, porque eu vou passar isso aqui no creme de cebola. E o creme de cebola já é salgado. E eu depois ainda vou colocar o parmesão para gratinar. Então, de sal... Deixa eu te perguntar uma coisa. No seu bechamel você colocou sal? Não tem sal. Não tem sal. Não. Ele tem caldo de peixe. Caldo de peixe, que já é salgado. Caldo de peixe, noz moscada. E o queijado, que também já é salgado. Então não precisa colocar sal, tá? Então vamos lá. Vou montar o prato. Eu vou deixar isso de lado. Eu vou fazer um fundo... Com bechamel. Com bechamel. E depois nós vamos colocar as camadas. As camadas, na verdade, não vai dar várias camadas. Se você tiver dois... Aqui tem um quilo. Se você fizer dois quilos, você consegue fazer uma segunda camada aqui. Ou numa travessa um pouco menor, você conseguir. Vamos lá. Pode colocar... O peixe? Eles... Não. Vamos passar ele aqui. Passar aqui, né? Uma passada de leve. Isso. Essa primeira parte tá pronta, né? Tá pronta. Vamos colocar o alcaparra. Se não gostar do alcaparra, não põe mais. Não precisa pôr. Mas... Vai do gosto, né? Vai do gosto. Dá um tempero diferente, bem especial. Eu adoro alcaparra. Acho que fica muito bom com peixe. E agora vamos colocar o resto do bechamel em cima. Agora, o queijo ralado, nós vamos pôr ele aqui em cima. Pode pôr todo? Pode pôr todo. Bom, Cláudia. Prontinho. Esse prato, ele vai pro forno durante 30 minutos no forno de 200 graus. Precisa cobrir pra levar forno? Não cobre, não cobre. Não cobre. Porque ele vai gratinar. Perfeito. Ele gratinou, você tira e tá pronto. Meia hora no forno a 200 graus. Bora pro forno, então. Vamos lá. Meia hora depois, a mágica da televisão. O forno em 200 graus. Tá lá prontinho o nosso filé de peixe com bechamel gratinado. Pó, que delícia. Uau, hein? Acompanha com arrozinho. Com arrozinho? Eu fiz um arroz com legumes. Agora vamos... Eu não vou descobrir o peixe aqui, nós vamos ter que cortar. Gostei. É um prato de meia hora. E meia horinha tá pronto, mas você só ficou 5 minutos. Nem 5 minutinhos, é rapidinho na cozinha. Vem cá. Vamos lá, que agora é a hora de eu experimentar. Ai, gente, vem aqui pertinho. Olha isso. Olha esse peixe. É um prato delicioso, daqueles que você encontra nos melhores restaurantes, né? Por isso que eu te falei. Tem que celebrar. Fez um prato bonito assim, vista-se bem. Afinal de contas, o seu prato vale ouro. Tudo que você faz vale ouro, viu? Feito com amor, vale. Vale ouro. Ó. Meu destino passa por você. Hum... Gente, bom, 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 bom demais. Ó, não tem quem fale assim, ah, gostei mesmo. Não, é de amar. Eu brinquei com essa coisa de feito com amor, mas eu acho até que se fizer de má vontade, sai bom, porque é um prato tão bom. Não tem nem como errar. Isso aqui é um espetáculo, viu? Muito simples, né? Muito simples, muito especial. Fica aí, se não pra gente, foi assim, reta. Qual que é seu e-mail, Asir? É asir001.com.br E o telefone? O telefone é 99327316. 0 operadora 11 99327316. Ó, flé de peixe, flé de pescada com molho bechamel gratinado. Hum... É de duro. Parabéns. Bom demais. Muito bom mesmo esse peixe. Quero aproveitar a oportunidade pra mandar um grande beijo pra Sir Neto, pra Adelina, sua esposa. Que Deus abençoe a família de vocês, aos filhos, viu? Muito obrigada pelo carinho, pelo tempo dedicado ao nosso Vida Melhor, né? Pra ensinar e compartilhar tantas receitas gostosas, viu? E, ó, Adelina, 2012 você não me escapa, não, hein? Ela faz tortas e quichas, a esposa do Asir, que eu sei que ser telespectador tá doido pra aprender. A gente tá pensando... Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto